Eu só queria escapar desse lugar. Beleza. Eles vão me pagar se eu decidir passar o meu tempo aqui. Ah, e tem câmeras. É uma competição, né? Viemos aqui apenas pelo dinheiro. E sairemos daqui com um valor que não se consegue fácil, Lafayette. Isso! Nós oito aqui estamos no mesmo barco. Ele tá certo. Temos que ficar unidos, cooperando e prevalecendo. Tcharam! Espera, eu tô caindo! O que é isso? A gente descobriu que cada quarto tem seu preço. Isso cria uma hierarquia social que separa os que estão no topo dos que estão embaixo. Tá ficando legal agora, né? Mas isso não é muito injusto? Tô falando do programa. Não acha que a gente devia parar? Pode ficar aí de boa, que eu vou te fazer rico. Mas a gente já vai sair. Eu não posso sair assim. Quando vamos sair daqui? Será que a gente vai ficar aqui pra sempre, gente? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri